Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 27 de novembro, do Opinião Litoral, participa como comentarista o Roberto Mohamed, e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o candidato à presidência do Santos, Ricardo Agostinho. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado a você, com o Roberto, com todo o público, e vamos falar da coisa que mais importa nesse momento, que é o Santos Futebol Clube, que está acima de tudo, estamos num momento tão difícil, mas acho que quarta-feira já voltamos ao normal, então natural a gente estar preocupado com isso, falar de eleição, falar do futuro, e literalmente, começar a respirar, começar a sorrir, porque teremos um 2024 muito bom, tenho certeza disso. Eu conversei com o Ricardo, ele tem a mesma impressão que eu, nos bastidores, sobre o fato do Santos estar indo buscar resultados nos últimos jogos, no finalzinho dos jogos, que tem muito a ver com a presença recente do preparador físico Carlito Macedo, foi um acerto, né? Inclusive nós trouxemos aqui, tivemos o prazer de fazer um programa com ele. Agostinho, eu vou começar fazendo as mesmas perguntas que eu fiz para o Marcelo, até por uma questão de justiça, e eu vou começar por um tema muito sensível, que é a base. O Santos tem uma história em relação à base, que eu acho que no Brasil só o São Paulo tem uma história parecida, na era pós-Telesantano. Mas enquanto no São Paulo se fez todo um trabalho de planejamento profissional, levado por aquele que eu acho que foi o homem mais digno, ético e competente no futebol brasileiro, que foi o Tele, no Santos sempre foi uma coisa de sorte, porque planejamento não tem. Durante um determinado período, estouraram denúncias, várias denúncias, de que no Santos era tudo na base de se não tiver empresário não faz peneira, se não pagar não joga. Isso para mim é escandaloso, para a gente num time que tem uma aura de criar jogadores absurdo. Não dá para pensar num trabalho na base sem seguir o exemplo do São Paulo e deixar um pouco a nossa sorte de lado. Dentre os teus planos, e a gente sempre vê aquela história de o amigo lá cuidando, o ex-jogador simpático cuidando da base, qual a tua ideia para profissionalizar a base do Santos? Porque ela não é só fonte de bons jogadores, ela é fonte de receita. Ela aumenta patrimônio. Nós já fomos campeões duas vezes com um time formado na base em 78 e em 2002. Qual é o teu projeto para a base do Santos? Roberto, excelente a pergunta, porque ela faz todo o sentido, ainda mais no momento que nós estamos. Diferente de 2020, que foi uma eleição que só se falou de dinheiro, agora a gente fala de futebol. E a base é futebol e dinheiro. Se ela é bem administrada, se ela é bem cuidada, ela rende para o clube. Ela rende primeiro em economia, porque você não precisa sair comprando. Você vê, essa administração comprou 49 jogadores, gastou 150 milhões e olha onde nós estamos. Dois paulistas chegamos na última rodada para cair, no último tomamos uma paulada no último jogo. E no brasileiro estamos numa situação tão difícil que a gente espera que na quarta-feira se resolva. Enfim, eu penso numa base linear. Quando eu falo isso, Roberto, você me deu um exemplo de São Paulo que é excelente, em Cotia, eu conheço lá. O Zete é meu amigo, é um cara que a gente tem uma afinidade muito grande, que jogou no Santos, campeão pelo Santos e trabalha hoje no São Paulo, trabalha lá em Cotia. A gente troca muita ideia, ele me fala dos profissionais de São Paulo. Fluminense também sabe trabalhar muito bem a base, a gente vê os resultados. E outros clubes estão aí. O Palmeiras, que nunca teve tradição. O Atlético Paranaense, que nunca teve tradição. Estão aprendendo. O profissional que está no Palmeiras hoje, na minha opinião, é o profissional mais avalizado hoje no futebol de base brasileiro que é o João Paulo, que é um cara que assim, que pra mim é um sonho de consumo trazer ele, tá? Porque, é, só que hoje é um cara caro, tá? Mas é um cara que realmente ele soube montar e eu acho que é um cara que você já, ele já está pronto, maduro, inclusive para o profissional, te digo mais. Enfim, a base tem que ser linear. Ela tem que começar no sub-11 e até o sub-23. Por que o sub-23? Vou te dar um exemplo clássico, o Pituca. Às vezes o atleta demora um pouquinho mais para maturar. Ainda mais no Santos, que é uma camisa mais pesada, que eventualmente você tem grandes jogadores, então ele vai ter dificuldade para se colocar. Eu acho o Ivonei, por exemplo, tecnicamente um excelente jogador, mas ele precisa melhorar alguns quesitos. Então, de repente, faz sentido ele ficar um pouquinho, jogar em outros clubes também, que seja o caso, mas está no sub-23, entende? A filosofia do clube tem que ser mantida e aí não é o ex-atleta que é legal, tá? Isso aí era bom na época do Seuzito, porque o Seuzito era diferenciado. Seuzito batiu o olho no cara, todo mundo sabe aqui, ele já sabia se o cara era bom ou não. Mas assim, o atleta, ele tem que estar preparado. Nós temos dois tipos de ex-jogador. Nós temos um ex-jogador que se prepara para ser profissional do futebol na área e temos um ex-jogador que tem uma história no futebol, mas que tem outros negócios, que tem outra vida. Então, esse a gente usa para festas embaixadas, a gente usa para colocar na vila, para trazer torcedor, para fazer eventos, ótimo. Agora, o cara que é bem preparado, que está realmente com diploma, com experiência, aí a gente pode aproveitar. Eu vou citar para você no clube hoje o Helder, é um cara que estava fazendo um trabalho consistente na portuguesa santista, foi para o Santos, é o Paulo Robson, que é um cara bom para olheiro, para fazer as coisas. Temos gente. E tem muita gente no mercado. Concorda, Paulo? Você quer fazer uma observação ou não? Não. Pode seguir porque o tema é o mais importante. Talvez seja esse. Então, quando a gente fala de ter uma base linear, ele entra no sub-11 e começa a aprender. Primeiro assim, tem que ter uma base psicológica muito importante, porque muitos desses meninos vêm para Santos e deixam a família de lado. Então, a gente fala de SG, que é importantíssimo, o papel social do clube, de formador de cidadão, formador de santista. Então, você tem esse trabalho, já começa no sub-11, vai para o sub-13. Ele começa a desenvolver não só a capacidade técnica, mas também começa a desenvolver um padrão de jogo que é característico do Santos. Quando a gente fala de padrão de jogo de Santos, eventualmente a gente ganhou títulos com times fechados. Pode citar 2006 lá com o Lucha, mas não é o nosso padrão. Nosso padrão são times ofensivos, que propõem jogo. Então, ele vai ter essa filosofia. E o treinador do profissional tem que ser alguém engajado. É a mesma coisa. Eventualmente, um carinho lhe deu certo. Mas não é o nosso padrão. A gente precisa de treinadores que tenham um padrão de jogo, que vão de acordo com a torcida, porque senão vai ter pressão sempre. E isso não vai mudar, porque é uma característica do clube. Ter atletas jovens e ter atletas de qualidade. E a gente sempre formou esses atletas. Então, a história do Santos diz que ele vai no mercado buscar pontualmente jogadores para complementar, que eventualmente algumas posições não dão certo. Posso dizer hoje, apesar dos profissionais serem esforçados e serem patrimônios do clube e a gente espera que recolocassem no mercado, a lateral direita não está funcionando. Então, a gente precisa do quê? Ter formação de atleta. Se você não tem, você vai pontualmente no mercado buscar alguém que resolva até você ter a sua formação. E você tem um planejamento claro para recuperar essa... ou para fazer evoluir essa formação de jogadores? Você pretende, por exemplo, fazer um link muito claro entre o jogador que está alojado na Vila Belmiro ou no centro de treinamento, se desenvolvendo? E a família dele que está longe, por exemplo? Sem nenhuma dúvida. Quando a gente fala em SG, a gente fala disso. A gente tem que ter esse preparo, porque senão ele não vai desenvolver. Você vê o caso do Miguelito, por exemplo. Poxa, foi uma perda inestimável. Eu estive com ele poucos dias antes de ele ter a perda da mãe. É um baita profissional. Estava com a família toda, a gente foi jantar. Aí saímos de um jogo, fomos jantar e encontramos com ele lá. Super simpático, a família super simpática. Logo em seguida ele teve aquela perda, aquela tragédia familiar e tal. É óbvio que desestabiliza o atleta por algum tempo. Então você tem que ter o respaldo. E não é só o psicológico. Você tem todas as áreas. O departamento médico do clube está destruído. Todo mundo sabe aqui. Então a gente tem que ter o departamento médico, tem o departamento psicológico, tem a fisiologia. Então você tem que dar todas as condições para o atleta se desenvolver. Eu estive há pouco tempo atrás conversando com a psicóloga do Santos, 20 anos atrás, que ela falou que ela trabalhava sozinha com todo mundo. Desde o profissional até a base. Eu falei, poxa... Só me arrumar? Sim. Ela falou, pô... Eu falei para ela, quem ia ficar maluco era a senhora, porque era muita coisa. Ela falou, não era. Então você tem que ter realmente um acompanhamento muito próximo. Porque você tem que desenvolver. E quando a gente fala em desenvolver, não é só o futebol. Porque quantos jogadores o Santos formou de excelente qualidade técnica, mas se perderam pelo caminho. Esse menino mesmo há pouco tempo atrás, o Diogo Vitor aí, a gente perdeu ele. Talvez ele se recupere, Deus queira que sim, porque é um jovem ainda. Mas se perdeu. Eu lembro do Diogo Monar, que era um excelente zagueiro, campeão brasileiro pela seleção, se perdeu. Por quê? Não teve um amparo psicológico, não teve um preparo. E está longe da família. Vitor Andrade. Vitor Andrade. Vitor Andrade está lá no Juventude, acabou de subir para a primeira divisão. Mas hoje é um atleta comum. A gente esperava do Vitor Andrade que fosse um novo Neymar. Por quê? Não teve um acompanhamento, não teve um preparo. Então, é muito importante a gente entender que qualquer investimento que você faz na base, principalmente nesse tipo de estrutura, Roberto, é para fazer o clube aferir qualidade técnica, ganhar títulos, formar novos torcedores. E aí sim, quando for a hora dele ser vendido, com calma, depois ele ter uma história no clube, ser muito bem vendido. E para ser vendido, é para ser vendido para a Real Madrid, para a Mila, camisas pesadas como a nossa. Eu fico assim, abismado quando eu vejo um jogador da qualidade que a gente fabrica, mesmo alguns que sobem antes da hora, como foi o Ângelo, por exemplo, é ir para times médios, é ir para times... Não, não foi o caso do Ângelo, até foi para um time bom, ok, foi para o Chelsea, que não é mais o mesmo, mas ainda é. Mas ele ir para times médios, ah, vai jogar no Newcastle. Desculpa, um cara que sai do Santos, que é titular do Santos, que tem história no Santos, não pode ir para time médio. Ele tem que ir para time de camisa igual. Então, se ele tiver paciência, se a gente, além de todo esse trabalho que começa no Sub-11, chegar no profissional, tiver um plano de carreira para o atleta, ele vai perder a pressa. O Marco Leonardo, eu quero sentar com ele antes, logo na transição, eu quero sentar. Escuta, eu sei que você tem promessa, eu sei que você tem... Pensa um pouquinho, vamos conversar. Se não der, eu já quero afinar esse discurso para os próximos. Olha, será que não vale a pena você ficar mais um tempo aqui? Nós vamos ter um elenco melhor no 2024. Você não vai ser tão sacrificado. Será que não vale a pena você ficar aqui, ter gatilhos? Então, você vai chegar na seleção, porque você é bola, você vai chegar na seleção. A gente dá um gatilho. Você vai ser artilheiro, você vai ter um gatilho salarial. E aí, você vai ter torcedor querendo comprar a sua camisa, então você tem direito de imagem. Você vai ter muito mais aparição, você vai ser um cara que vai estar lá na Santos TV, vai estar na Santos Play, vai estar em todos os produtos que a gente tem. Você vai ganhar muito dinheiro, vai fazer o Santos prosperar, que é a sua casa onde te criou, tá certo? Você vai prosperar. E o dia que você for para a Europa, que você vai para um time de ponta, com certeza, porque você é um grande artilheiro, você vai tranquilo com a carreira consolidada. Você não vai correr risco de bater e voltar, como tantos meninos. O Caio Jorge. Talvez se o Caio Jorge tivesse ficado no Santos mais uns dois, três anos, será que não teria tido uma carreira melhor? Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira participa o Roberto Mohamed e a gente está tendo a honra, o prazer de conversar, receber o candidato presidente do Santos, Ricardo Agostinho. Agostinho, existe uma outra coisa que é essencial e eu conversei com o Marcelo, eu perguntei isso para o Marcelo também. Eu tive a chance de conhecer uma rede de lojas nos Estados Unidos, chamada Pelé Soccer. A gente nunca conseguiu ver o Santos explorando a marca Pelé associada à marca Santos. Tudo bem, ele tem a gestão da marca diferente, mas um acordo comercial é normal em qualquer área, menos um futebol. Entrando nessa loja, tinha a camisa do Cosmos, tinha a camisa do Flamengo, tinha a camisa do Real Madrid, não tinha nenhuma camisa do Santos. Na verdade, na loja não tinha uma foto do Pelé com a camisa do Santos. Essa falta de gestão mínima, porque é uma gestão mínima, procurar o infeliz do dono do cara, do dono da marca da loja, falar para ele, vamos fazer um acordo e a gente coloca a marca Santos aqui, no início é mais vantajoso para ele, ótimo, é assim que se faz negócio. Qualquer cabeça de bagre que a gente trouxe na gestão do Roeda, na gestão do Pérez, do Rolo, cobriria o custo de uma operação dessa. A gente despreza o fato de que Angola, Pelé, com a camisa do Santos, é endeusado, porque é o negro que deu certo, o cara que representa o orgulho da raça. É inacreditável, quem vê o amor que eles têm pelo Pelé, é um negócio inacreditável. O Santos não tem uma escolinha em Angola, tem zagueiro angolano jogando agora no futebol brasileiro e a gente não tem, qualquer coisa com a marca do Santos lá explode. Qual é o teu plano em relação à internacionalização da marca do Santos, que é essencial para o futuro econômico do clube? Roberto, a gestão da marca foi deixada de lado há muito tempo, então a gente já pensa isso. Eu tenho uma vantagem, sabe Paulo, e você que está em casa, a gente começou a trabalhar em abril. Eu não estou agora, faltando 10 dias para a eleição que eu resolvo ser candidato e saio para cima. Não, a gente começou a trabalhar em abril. Eu pago preço e apanho muito por ser oposição desde o segundo ano. No primeiro ano a gente tinha que apoiar, podia não concordar, mas tinha que apoiar. Fui candidato, fui segundo no online, fui muito bem votado. 2020, exatamente. E a primeira coisa que eu fiz, Paulo, eu fui na casa do Rueda e entreguei para ele todos os meus projetos. Meus projetos tinham um nome RG, não é projeto de PowerPoint. Ó, você tem um projeto de compliance, quem faz esse cara aqui é tanto, ou no caso dele nem era nada, porque não ia cobrar nada, tá? Ok. E aí eu falo, ah, pô, tem muita coisa boa, vou usar, acabou não usando nada. Tudo bem, cada um faz o que quer na sua administração. Mas apoiei o primeiro ano. Fiquei assustado quando a gente quase caiu no Paulista. Brasileiro horrível, Sul-Americano horrível. Ok. Esperamos o segundo ano. Quando começou o segundo ano, eu falei, olha, não dá. Não tem nada do que foi combinado aí, nada do que ele projetou na administração dele está sendo cumprida. Me tornei oposição. Apanhei muito no segundo ano, por dizer que as coisas não estavam andando bem. E no terceiro ano eu resolvi falar, olha, em vez de eu ficar reclamando em rede social, eu vou para a ação. Começamos um trabalho, começamos um projeto, fui buscar profissionais de mercado. Posso citar para vocês, por exemplo, o Marcelo Campos Pinto, 20 anos de Globo, diretoria de Globo, o Fernando da Pluri, tantas outras pessoas que a gente traz nesse projeto. Muitos santistas, como o doutor Otávio Adegas e muitas pessoas que são de mercado e que conhecem muito a Marca Santos, para começar a desenvolver esse trabalho. Em agosto eu lancei a minha candidatura e fiz emblematicamente no Pacaembu. Por quê? Porque vamos ter uma arena. Isso para mim é sine qua non. Nós vamos resolver essa arena. Agora de cara é projeto zero. É primeiro montar um time de futebol para disputar bem o Campeonato Paulista e chegar entre os quatro. E o segundo é resolver a arena. E aí lançamos no Pacaembu e já começamos a mostrar os nossos projetos, inclusive gestão da Marca. E quando você fala disso, a Umbro, por exemplo, a Umbro está há anos no Santos, tem uma história vencedora no clube, a gente gosta. Mas ela não sei se ela não é demandada ou se ela não tem interesse. Ela faz parte de um grupo, todo mundo sabe, que são várias empresas de material esportivo aqui no Brasil. Mas o Santos está relegado. O Santos hoje tem duas lojas, que voltaram agora. Praticamente não tem discussão sobre isso. E aí eu quis fazer uma concorrência. Busquei três empresas de mercado, conversei. Uma já me deu a resposta total, uma já me deu a parcial, estou esperando a terceira. A resposta da primeira eu achei excelente. Seis a oito lojas no primeiro ano. Em Santos e São Paulo. E uma no aeroporto do Rio. Que eu acho que faz todo sentido, porque o Santos é o clube mais internacional, como você bem disse, do futebol brasileiro. Então uma no aeroporto do Rio. Não faz sentido a loja do Flamengo no aeroporto de São Paulo. Agora, a loja do Santos e o aeroporto do Rio faz sentido. Uma loja no Porto aqui faz sentido, porque nós temos um milhão de visitantes por ano. Então qual é a ideia? Tem um receptivo, tem uma loja do Santos e dali o cara vai para a Vila Belmiro já conhecer. Que são coisas simples e que a gente não faz. Eu falei com a deputada estadual, com a Solange Freitas, eu falei, escuta, como é que é para fazer isso aí para a gente resolver ela? É fácil. Ela falou, dá o projeto na minha mão, faz o escopo do projeto que a gente desenvolve, coloca aqui na LESP e resolve e o Santos vai ter. Entendeu? Só faltou vontade, Roberto, de alguém fazer isso. Desculpa, faltou vontade. Agora, Agostinho, você falou do time para o ano que vem para chegar entre os quatro do Paulista, o time precisa de providências imediatas. Você já falou em nomes também, mas só para junho, Felipe Anderson, Alexandre, você não acha que é... Ainda falta complementar a questão da marca. Deixa eu só complementar a questão aqui da marca. É a questão do Pelé, como você bem disse, todo mundo sabe. Pô, o Joe Fraga está aí, ele está no mercado. Então o Santos e a marca Pelé tem que andar juntos. Eu acho que assim, a melhor tabelinha do futebol mundial foi Pelé e Coutinho. A segunda é a marca Pelé e a marca Santos. Porque, poxa, elas andam juntas, são complementares. É inadmissível você ver o Santos não poder usar a marca Pelé e é inadmissível você chegar numa loja que tem produtos do Pelé e não tem o Santos. Então ele está aí para negócio, eles querem fazer negócio. Tem conversa? Tem conversa já, já iniciamos, é claro. O que não dá, por exemplo, o presidente atual falou que queria comprar. Não dá, não tem dinheiro. Poxa, vamos ser realistas. Agora, você ter parceria e todo mundo ganhar... É a sociedade ganhar junto. É, tem que ganhar junto. O mercado americano é o mercado consumidor do mundo. E quando você está com Pelé associado, não é só o mercado americano, é o mercado europeu, o mercado asiático. Então nós estamos falando da África, nós estamos falando de todos os mercados, entendeu? Porque são duas marcas reconhecidas internacionalmente, as duas marcas mais pesadas do futebol mundial. Então, em alguns produtos de uma parceria dessa, você ganha um pouco menos. Em outros você ganha um pouco mais. Mas você ganha em todos. E todo mundo ganha em escala. Agostinho, eu vou só puxando o galho. Você falou da loja, da marca que faz o material esportivo do Santos hoje, que realmente é péssima. Eu fui da comissão de inquérito de sindicância no conselho, que achou esse contrato do sócio rei com essa empresa muito esquisito na época. Acabei passando por um processo no início da gestão Modesto Romo, de ser expulso do clube, junto com o Codilho e tal. Eu fui o primeiro exemplo, uma semana depois também fizeram a mesma coisa com o Codilho e voltei na justiça com efeito retroativo. Até hoje não conseguem reativar meu cadastro e descumprem a ordem judicial. Esse caos que é essa questão do sócio rei, que naquela época já provocou um escândalo no período pré-eleitoral, de plantarem carteiras falsas para tentar melar a eleição de uma pessoa que a gente sabe que já era especialista nisso, em criar confusão. Exato. A tua ideia também é rever esse contrato, porque ele foi assinado de forma escandalosa. A comissão de inquérito de sindicância levantou essa questão que era escandalosa. Pareceres contrários que foram desprezados e o contrato está aí até hoje e ninguém mexe nele. Exato. Você vai mexer nisso? Nós vamos mexer nisso sim. E digo mais para você. Você sabe que alguns caminhos não tem como você fazer sem ser com a reforma sanitária. Então a gente precisa mexer no plano de sócio. O plano de sócio é terrível, impede o crescimento do clube. Não dá para times regionais, respeitosamente falando, mas como o Inter e o Grêmio, terem 90, 100 mil sócios e o Santos ter 30. Está muito errado. O Palmeiras, do jeito que está aí. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de trazer um banco para o clube que ia ajudar a administrar o plano de sócio. Porque aí o sócio ia ter o cartão de sócio, o cartão de crédito e débito. E teríamos lá o marketplace numa aba do banco, que seria maravilhoso para você comprar todos os produtos licenciados do clube direto. O clube não quis. Estranhamente o clube não quis. O banco foi para o Palmeiras. O banco quis. O Palmeiras quis na hora. O Palmeiras está com 300 e poucos mil consumidores desse produto. faturando horrores. E aí o Santos está de lado. Então o banco quer estar no Santos, estará conosco nessa administração. É o Banco PAN que você está falando. É o C6. Ah, o C6. Porque tem até uma área lá dentro. Não, aqui pode falar marca porque é a cultura. Aqui não tem problema. Então, aí a gente fica desconfiado. Quando o clube resiste a uma coisa que comprovadamente pode ser boa e não traz ônus para o clube. E aí você tem essa questão do plano de sócio. Você estava com uma empresa que era uma das líderes do mercado. E aí você tirou essa empresa e trouxe uma empresa pequena que não tem nenhum time grande no casting dela. Não tem nenhuma experiência em campanha eleitoral, em votação de sócio. Porque os clubes que ela administra só são conselho. Então é 400, 500 votando. Quer dizer, então é muito assustador. E aí você fala com a empresa que saiu. Por que vocês saíram? Ah, pediram uma concorrência. Falaram que estava tudo bom, que era só para fazer uma checagem. E caímos. Então, ok. Por que? Queríamos dar desconto, só que não precisavam. Não demos o desconto e perdemos por questão de preço. Agora, a qualidade do serviço está aí, está para todo mundo ver. Quer dizer, enquanto o Fluminense vendeu 65 mil ingressos para a semifinal da Libertadores em uma hora contra o Inter, o Santos tem dificuldade para vender 6.500. Então, assim, a gente vê uma outra coisa. Quer dizer, eu fui falar com algumas empresas. Conversei com uma, com a Bypass, que é aquela da reconhecimento facial. É super fácil de fazer, é tranquilo. O Santos não tem interesse. Então, você mina o cambismo, você qualifica melhor o seu associado, o seu torcedor, você dá segurança jurídica para todo mundo. Coisas como essas que acontecem no seu cadastro e de milhares de santistas que estão acontecendo. O meu cadastro foi mudado. Eu fui candidato a presidente em 2020, um dos requisitos, o Paulo sabe melhor qualquer um aqui, você também, Roberto. 10 anos de sócio, pelo menos. Eu fui candidato a 2020. Aí, eu fui me lançar minha candidatura em 2023 e entrei no sócio de Correio, que eu era sócio desde 2019. Eu falei, pô, eu sou só de 2004. Como assim? Já tinha sido os anos 90, né? Aí, teve um expurgo na época lá, acho que eu não vou lembrar o nome do presidente para falar. Eu fui expurgar um monte de gente, eu caí, fui de novo e, sabe? Por quê? Porque é uma bagunça. Então, é muito complicado. Então, passa necessariamente para uma mudança estatutária, que é uma das providências que a gente quer tomar logo no dia 2, 3. Já pedi para o conselho uma mudança de estatuto para a gente atualizar o plano de sócio. Para mim, fim de reeleição, porque eu acho que o clube acaba... O último ano do clube acaba ficando complexo, porque aí as pessoas são preocupadas em continuar. Então, quando você não tem essa continuidade, você deixa um legado positivo, que olha, eu vou deixar minha mesa limpa, arrumadinha, para você seguir. Hoje mesmo, eu tenho uma reunião no clube para a gente entender o que vai ser nos próximos três anos. E parece que a gente não vai ter boas notícias, né? Então, você tem que ter isso muito claro. Então, a questão do plano de sócio é emergencial, como tantas outras que a gente tem falado já na campanha. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco desta segunda-feira. Roberto Mohamed comenta, analisa, entrevista. E o Ricardo Agostinho, candidato à presidência do Santos, é o nosso convidado hoje. Agostinho, você foi embaixador do Santos em São Paulo primeiro, depois que se criou as embaixadas. E o Santos hoje tem mais sócios em São Paulo do que em Santos. Então, você precisa contar para a gente como que é esse trabalho, como que é esse segredo. E segundo, eu cheguei a ensaiar essa pergunta do bloco anterior. Você falou em nomes para o time, porque o time precisa de um aporte imediato, em janeiro do ano que vem. Aliás, em dezembro, logo depois da eleição. A ideia é já na produção, isso aí. E você tem falado em nomes, né? Sim, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar da embaixada, que é mais fácil. O Santos tinha uma embaixada aprovada em São Paulo desde 2010, 2011. E ela não saía do papel por problemas políticos. Fui falar com o presidente da época, que não tinha nenhuma ligação. Pelo contrário, a gente pensava diferente, todo mundo sabe. Mas ele foi democrático, ele foi santista. Ele falou para mim, não, se o problema é esse, vai lá, faz a eleição, faz o trâmite legal. E fizemos junto com o pessoal que estava aqui. Era o Luiz Álvaro? Não, o Luiz Álvaro, em 2010, 2011. Aprovou. Aprovou. Só que aí, por briga política, não saiu do papel. Ficou uma embaixada aprovada sem embaixador. Em 2015, eu fui falar com o Modesto. Entendeu? Nunca tinha conversado com ele, não conhecia ele pessoalmente, não tinha nem visto na eleição na época. Fui lá, fui recebido, falei, olha, eu quero botar essa embaixada para funcionar. Falei com o pessoal da subsede em São Paulo. Mas por quê? Qual é o problema? Eu falei, o problema é que por briga política está aí parada, está aprovada. Ah, então, o que é que precisa? Falei, precisa fazer eleição, buscar sem sócios, etc. Ah, tá bom, você vai resolver isso? Eu falei, vou. Tá bom, resolve. Ótimo. Aí fomos e resolvemos. Fizemos uma eleição, ganhei. Até pelo esforço de ter ido buscar, as pessoas acharam natural que eu fosse conduzido ao cargo. E aí a gente fez o que tinha que fazer em São Paulo. Porque aqui para você, Paulo, para você, Roberto, você vai no banco, você está na fila com o Edu. Você encontra com o Negreiro em qualquer lugar. Você vai no mercado, você encontra o seu Pepe. Marcelo Fernandes. Pô, Marcelo, é, é. Na padaria. Em São Paulo, é. Na rainha do Embareca. Na rainha do Embareca. Eu vou muito lá com o doutor Otávio Ezeca, está sempre lá. Então, assim, lá em São Paulo não é assim. Então, o que acontece? Nós começamos a trazer ídolos para São Paulo. Começamos a fazer eventos. Fechamos uma casa lá para fazer eventos para o Santos. Então, todo evento tinha mil e poucos torcedores. A casa lotada até ao tubo lá, porque tinha muita gente. Levamos o time de 98. Que fizemos o clube, inclusive, reconhecer. Que é um título que o clube parecia ignorar. Não tinha no papel timbrado do clube, o título é Comebol de 98. Pouco se falava sobre isso. Depois eles criaram o PET, etc. Botou placa na vila. Fizemos muita ação com crianças carentes, ajudando, como é papel do Santos, a criar cidadãos, a criar santistas. E, possivelmente, por que não? Atletas santistas. Mas fizemos esse trabalho com crianças carentes, com mulheres vítimas de violência doméstica. Levamos várias mulheres vítimas de violência doméstica para a primeira vez no estádio de futebol. Todo mundo saiu de lá comprando bandeira do Santos, comprando camisa do Santos. Porque é criança santista. Então, é assim que você forma, é assim que você trabalha. Tive o apoio na época da Secretaria Social do clube, isso é importante dizer, para fazer esse trabalho. E é óbvio que o embaixador não faz nada sozinho. Eu tinha um grupo que me ajudou muito e aí foi por isso, inclusive, que eu saí candidato a presidente, porque as pessoas viram em mim uma liderança agregadora, uma pessoa de pacificação. Gente que não se falava, gente que não se dava bem, que tinha correntes políticas diferentes, me ajudou na embaixada, sentava e conversava e falou, olha, você é um cara que vai pacificar o clube, tem que estar lá. O crescimento social é daí? Também, nós tivemos também, por conta disso, todo evento a gente fazia questão de ter Secretaria Social do clube, tinha funcionários do clube que trabalhavam lá com muita fidalguia, ficavam lá por conta, ia baleião, baleinha, aí tinha as meninas da Secretaria Social, então o pessoal resolvia problema de carteirinha, associava. Então, foi muito importante esse trabalho para o clube, como eu acho que as embaixadas têm que ser no Brasil inteiro. O Santos tem 30, 40 embaixadas, o Santos tem que ter 500. Porque o Inter, o Grêmio, o Flamengo, eles têm um número como esse. Isso ajuda exponencialmente a ter mais sócios e ajuda a pagar a folha de pagamento. Se você tem um grande número de sócios, você paga a sua folha. Então, Agostinho, aí a gente entra nessa questão que é muito importante a gente abordar nesse último bloco, que é o estágio. Que a W Torre tem capacidade técnica para fazer uma obra dentro do que ela promete, tem porque eu tenho, você conhece, eu vou sempre no Allianz Parque, eu vejo muitos shows, já assisti jogo também, tem uma estrutura de restaurantes, camarotes corporativos, estacionamento, exatamente. Quer dizer, são coisas, aquele estádio é um show. Nós temos um mini Allianz em Santos, respeitando a tradição da Vila Belmiro, para mim seria o que o Santos realmente precisa, a cereja do bolo, para ele voltar para o lugar onde ele tem que estar. Correto. Aí ficam naquela discussão, ah, mas e aonde vai jogar? Nós podemos jogar em qualquer lugar. E aí entra uma coisa que pode virar fonte de receita. E a gente está vendo nesse campeonato brasileiro, o Santos joga melhor fora do que em casa. Por que nós não fazemos o que o Flamengo fez uma boa época, quando o Maracanã estava em reforma, de vender o jogo para o Mando, ganhava duas vezes, aumentava a sua torcida, porque estava próximo de praças e estádios de Copa do Mundo, que são justamente as praças que pagam para levar os grandes times para lá. Passa pela sua cabeça isso, ao invés de ficar se preocupando em fazer acordo para ocupar o Pacaembu, que ninguém sabe como vai ficar, ocupar o Morumbi. Não era melhor a gente começar a focar no seguinte, vamos jogar onde der, mas onde ganhe dinheiro, porque não adianta nada jogar com 6 mil pessoas na Vila Belmiro, como acontece hoje, vaiando o time e fazendo com que a gente viva uma desgraceira em casa e joga melhor fora. Primeiro, você aprova o projeto? O que tem que fazer modificações é normal, mas você aprova o projeto e a empresa? Segundo, será que é tão relevante essa preocupação onde o Santos vai jogar? Joga até no Uricumurso. O que importa é que vai ter um estádio depois de dois ou três anos que vai ser um espetáculo para ir em tudo, e não só em relação ao patrimônio? Como é que você vê essa situação do estádio para o futuro, caso você seja vitorioso? Roberto, primeira coisa, tem que sair o estádio, tem que sair já. O clube já tem pedido algumas licenças, a gente tem que acelerar isso, é do interesse do poder público, municipal, estadual, que a coisa ande, o impacto, etc. O modelo que me agrada é o primeiro, é aquele modelo de 2018 que foi aprovado pelo Pérez, que tinha o Dome, que eu acho que é importantíssimo, que a gente está falando de eventos, de shows, o incremento no turismo da cidade de Santos vai ser gigante. Vou dar um exemplo simples para você, eu moro e tenho lojas perto do Alias. O show do Kiss, por exemplo, eu gosto de rock, entre outras coisas, eu gosto de rock. Fui no show do Kiss, fui olhar, não tinha mais ingresso. Sabe o que eu fui fazer? Eu entrei no site de ingresso em Ribeirão Preto. Ah, então, se você vai num show lá, Taylor Swift, que teve lá esse final de semana, não tem mais ingresso? Mas vai ter em Santos. É, o turista de São Paulo, o turista de Sorocaba, de Campinas, ele vai para Santos e vai adorar, vai ser até melhor do que para São Paulo. É mil vezes melhor ir para Santos do que para São Paulo, entendeu? Então, ele vai adorar fazer isso. Então, vai ser uma casa que vai gerar muito lucro, está certo? Para o clube, para a empresa e para a comunidade e para toda a bachada. Então, é importantíssimo que ele exista. Aquele primeiro projeto é o ideal. Eu off-crachá, eu conversei com pessoas da Labro Torre que acham que é possível. Aí é só fazer um acerto, porque teve alguns aumentos de material de construção, etc. Fazer uns acertos percentuais. O Santos tinha um acerto que era 100% da bilheteria, de 10% a 20% dos eventos, e não ia mais pagar manutenção. Hoje, o Santos paga 12 milhões por ano de manutenção da vila. Uma arena, obviamente, vai demandar mais do que o dobro disso, uma arena moderna. E o Santos não vai gastar. Esses 12 milhões que ele já economiza de cara já vêm para a base, para o começo de comércio. Já vai melhorar a qualidade da base, melhorar a qualidade de CT. Mas assim, que você, em vez de ganhar 20, ganhe 15 por um período, porque teve uns acréscitos, mas mantém o projeto original, ponto. Agora, jogar. Você tem que, pelo menos, desenhar um modelo de casa fixa. E aí, sim, você tem que transacionar. Então, para Canembu e Morumbi, são duas casas exponencialmente já favoráveis. Agora, eu sempre digo, Norte do Paraná, você sabe muito bem, a nossa torcida é gigante. Então, tem como jogar no Norte do Paraná. Interior do Estado, a fama campeão brasileira em 2004, no interior, casa cheia. Sul de Minas também. Sul de Minas também, sul do Mato Grosso. O Santos é um dos cinco clubes do Brasil que tem torcida em todos os lugares. Então, a gente tem que aproveitar isso. Não dá para eu ir jogar em Brasília com o Flamengo, porque nós vamos estar com a torcida contra. Agora, dá para você pensar em jogar em Brasília com o Corinthians, porque aí a gente vai ter um estádio dividido. Dá para você pensar em jogar no Rio de Janeiro? Dá. Há jogos pontuais em que você sinta que a sua torcida vai estar lá. O Marcelo Campos Pinto, mesmo, que é torcedor do Fluminense, ele falou que ele foi na final do Mundial no Maracanã, quando era jovem. Porque o Santos tem essa peculiaridade de ser um time que tem torcedor em todos os estados, e mais do que isso, é um time que é querido por todo mundo. Ele não tem uma rixa tão grande com ninguém. Mesmo com os três grandes de São Paulo, tirando isso, é mais tranquilo. Mas com o São Paulo a gente tem uma relação boa, né? E eu acho o Morumbi mais acolhedor para o Santos. Eu acho que é a cara do Santos, porque é um estádio para 50, 60 mil. A gente parece que eles vão fazer uma reforma em 2025, mas em 2024 dá para mandar bons jogos lá, e aí em 2025 a gente pode buscar casas grandes, inclusive o próprio Alias, diga-se de passagem, porque já que a gente tem uma parceria, torcedor, sócio e comissão técnica estão de acordo, bora, porque realmente já vai se acostumar a ter uma qualidade melhor. Em que pese a gente amar a vila, toda a história da vila. Até com o grama artificial também. Sim, pro grama artificial. Então faz todo sentido já até para o elenco ir se acostumando. E aí a gente falando de elenco, Paulo, eu vou te dizer o seguinte, a gente quer qualificar muito esse elenco para 2024. Você não tem a dúvida que a gente entrar no Paulista, não podemos pensar em menos de estar entre os quatro. O Santos não pode entrar no Paulista ser menos que os quatro. Chegar na final e ser campeão é uma consequência, mas estar entre os quatro é obrigação. Em que pese o Bragantino ter melhorado, nossa obrigação é estar lá. Ponto. Vamos qualificar o time já, na transição, porque não dá para esperar dois, três de janeiro para começar a correr atrás. A gente já está correndo. Tem diretor de futebol conversado, treinador conversado. Vamos esperar o trabalho do Marcelo e do Galo terminar para a gente poder sentar e conversar com eles. Ver se vale a pena. Se não vale, a gente já tem gente conversada que já está lá atrás, desde a época do Aguirre. Porque a gente não imaginou que o Marcelo ia chegar, ia resolver e o Galo ia conseguir ter sucesso. Então a gente tem isso conversado. Ponto. Aí chegou no Brasileiro, depois de uma boa performance no Paulista, aí pontuar melhor. Porque o Brasileiro, obviamente, tem um salto de qualidade muito grande para o Paulista. Ser terceiro, ser vício, ser campeão paulista é uma coisa. Vale até financeiramente, que a gente vai ter mais 10 milhões de cotas, que o Oeda puxou 30 já para a administração dele, sobrou 10. E tem mais 18 se for campeão. Precisa, esse dinheiro precisa. O que dá dinheiro hoje no futebol é premiação. Então você não pode deixar para lá isso, você tem que buscar. Vai entrar no Brasileiro, melhor qualificado. E aí a gente tem bons jogadores. E a gente pode citar, pode ser que não dê certo, jogadores que têm conhecimento do Santos, jogadores que já estiveram por aqui, vão estar com o contrato se encerrando no meio do ano. Então a gente pode buscar, fazer uma oferta mais ousada. Você vê, o Grêmio fez uma oferta ousada pelo Luizito, deu certo. O São Paulo fez pelo Lucas, deu certo. Por que o Santos não pode fazer? Não é dizer que vai vender camisa e vai se pagar. Não é assim. Nós já fizemos com o Robinho. Fizemos com o Robinho. Então a gente teve qualidade dentro de campo. Buscamos título, ganham premiação. Então quando você vai buscar no mercado internacional dois, três jogadores que de repente até passaram pelo Santos e tem muita qualidade, você consegue desenvolver um time forte, porque no Brasileiro a gente não pode abrir mão de ter vaga na Libertadores. Esse ano, ineditamente, estaremos fora da Copa do Brasil, que é o torneio que mais paga no Brasil. É inadmissível. O São Paulo ganhou 100 milhões de reais entre renda e premiações. Nós vamos entrar no 2024 com 100 milhões a menos e com um concorrente direto. Então a gente tem que buscar isso. Tem que buscar isso no Paulista, com boa performance, e mais ainda no Brasileiro. Se der certo, como está dando aí com o Marcelo e conseguiu uma vaga na Sul-Americana, que é um patinho feio, mas a gente vai ter que tratar esse patinho feio com carinho, porque ele vai remunerar, ele vai dar visibilidade, ele vai trazer patrocinadores e a gente precisa avançar. Não adianta entrar na Copa da Sul-Americana como entramos esse ano para fazer papelão, para cair na primeira fase para time que ninguém nem conhece, nunca ouviu falar. Então se a gente entra para a Sul-Americana, vamos ter três torneios esse ano. Tem que pontuar bem, tem que chegar longe e ganhar premiações. Então é inadmissível não chegar entre os quatro no Paulista e não fazer vaga na Libertadores. Ricardo Agostinho, obrigado pela presença aqui no Opinião. Boa sorte aí na eleição, boa sorte na continuidade da carreira. Paulo, muito obrigado. É um prazer estar com o teu público, te rever, que é uma pessoa que eu aprendi muito com você e você sabe disso, do respeito que eu tenho contigo. O Roberto igualmente, que é um cara que sabe muito de Santos e a gente tem um respeito enorme. E você lembre-se, dia 9 de dezembro, Chapa 1, Ricardo e o doutor Ivano Dovice resolve Santos. Vamos lá, muito obrigado. A gente agradece a presença do Ricardo Agostinho, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral e uma ótima semana para você, que você merece. e aí o que você merece. o que você merece. E aí o que você merece. Obrigado.